Música O jornalista Bruno Assunção foi homenageado pela Lerge com o recebimento da medalha Tiradentes. A comenda, entregue pelo deputado Márcio Alberto, é a maior honraria concedida pelo Parlamento Fluminense. Com apenas 28 anos de idade, Bruno Assunção já possui uma carreira consolidada no jornalismo investigativo. Suas reportagens já fazem parte do dia-a-dia dos telejornais do SBT, sempre relatando os fatos ocorridos nas operações realizadas pelas Forças de Segurança Pública do Estado, levando para os telespectadores a dura realidade enfrentada pela população que vive nas mais diversas áreas conflagradas da nossa cidade. Nascido e criado no Complexo do Chapadão, comunidade localizada nas intermediações dos bairros da Pavuna e Costa Barros, Bruno, desde pequeno, convive com a realidade violenta da cidade do Rio de Janeiro. E é dela que nasceu a vontade e a vocação para exercer a profissão de jornalista. Eu sempre tive uma vontade muito grande de mostrar para as pessoas o que realmente acontecia. Então eu resolvi estudar comunicação social voltado para o jornalismo e já estou no SBT há quase dois anos. O SBT me deixa muito à vontade para eu colocar em prática tudo aquilo que eu acabei vivendo na minha infância, que foi operações policiais, tiroteios e por aí vai. Então o jornalismo investigativo acabou me adotando, vamos se dizer assim. São muitas matérias grandes, matérias de impacto social, matérias que dão resultados de forma definitiva, algumas inclusive com prisão de traficantes de drogas. Agradeço, é claro, ao senhor deputado Gualberto pela confiança no meu trabalho, assim como os demais deputados, porque eles também viram que, por mais que eu tenha uma pouca idade, eu já venho fazer um jornalismo diferenciado, não só no SBT como também nas redes sociais. Hoje em dia eu estou com cerca de 30 milhões de contas alcançadas no mês, um número muito expressivo já para um garoto tão novo. Então eu acredito que o próprio Rio de Janeiro também acabou me adotando e tem a confiança em mim de uma certa forma. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Rio. Foi presidida pelo deputado Márcio Gualberto. Para o parlamentar, o trabalho realizado por Bruno vai de encontro com, segundo ele, matérias tendenciosas que, de certa forma, prejudicam a imagem das forças de segurança pública do Estado. Gualberto fez questão de elogiar o jornalista Bruno Assunção por seu compromisso com a verdade que cumpre com os principais valores e objetivos da profissão e o fazem ser merecedor da comenda. Hoje nós estamos homenageando aqui na Alérgico a entrega da maior honraria do Estado, a medalha Tiradentes, a um verdadeiro jornalista. Muitas pessoas acham que nós conservadores, nós que somos ligados ao presidente Bolsonaro, nós somos contra a imprensa, contra o jornalista, contra os repórteres. Isso tudo é uma grande mentira, muito pelo contrário. Mas como nós temos um grande amor à verdade, nós também gostamos quando os jornalistas transmitem os fatos, a verdade. E quem faz a interpretação dos fatos são os leitores. Então o Bruno Assunção hoje é uma grata surpresa na imprensa. Ele tem feito um trabalho brilhante e tem dignificado essa profissão como poucos. Legenda Adriana Zanotto